Na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias do tomouro? Vai passar para a história como o mês Lula. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Não, eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como o Léo Pinheiro já há algum tempo querendo fazer delação. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia. Depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. E o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos. E os delatores deram, pagaram uma parte e estão vivendo essa vida. Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há, eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado num powerpoint mal feito, mentiroso, da Operação Lava Jato. Senhoras e senhores, nós estamos aqui fazendo elegações específicas. Aliás, o doutor Delayol, que já fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Para ele explicar aquele famoso powerpoint. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele powerpoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da república. Senhor.